Ele foi o primeiro Papa a visitar o país. Durante sua passagem por São Paulo e com apenas dois anos de pontificado, João Paulo II atraiu multidões por onde passou. Na época, Suzana era diretora financeira deste colégio da Zona Sul da cidade. E foi uma das poucas pessoas a tocar na túnica dele momentos depois de uma mesa para centenas de crianças do Mosteiro São Geraldo. Tive a sorte de ficar com a minha turminha bem na frente, a minha turminha de alunos. Ela relembra este momento como se fosse hoje. Assume que quebrou todos os protocolos ao se ajoelhar e pedir a bênção a João Paulo II. Saí do banco e me coloquei na frente dele, ajoelhei, beijei a mão dele, ele pôs a mão na minha cabeça, me deu a bênção. Mas o que ela não esperava era receber do pontífice um gesto mais que generoso. De suas mãos, ganhou um presente especial. Ele me deu esse terço. Esse terço que eu carrego desde aquele dia na minha bolsa. Agora, esquecer esse momento é impossível. É inesquecível totalmente. O Papa veio a São Paulo, ele ficou hospedado aqui no Mosteiro São Geraldo. E um dos responsáveis por recepcioná-lo foi Dom Ernesto Linca, que na época era vigário da Igreja São Bento do Morumbi. Eu só disse, eu queria visitar o senhor Cacovia, e agora o senhor veio me visitar aqui em São Paulo. Ele deu essa... assim... O quarto onde o Papa ficou hospedado na capital continua do mesmo jeito que foi deixado por ele em 1980. Mas ele foi tão simples, tão... o contato entre nós, comida, nada de sofisticação, e realmente ele com essa atitude conquistou as pessoas. Na sala que faz parte do mesmo ambiente onde ele passou a noite, Dom Ernesto fala com alegria como foi ficar dois dias ao lado deste homem simples, que buscou levar paz, harmonia e esperança ao seu povo, com humildade e fé. A humildade, o comportamento dele, beijar o chão, realmente esse foi tão diferente.